Foram 25 tabletes de maconha apreendidos, que totalizaram 23,2 kg da droga. Ontem, por volta das 10h15 da noite, uma equipe da Polícia Militar de Pato Branco estava em patrulhamento na Rua Marília, no Santa Fé, quando avistou um casal e efetuou uma abordagem na rua. Com a mulher, de 19 anos, foram encontrados 2,6 gramas de maconha. Ao serem questionados de onde estariam vindo, apontaram um local que era conhecido dos policiais, onde havia denúncias de tráfico de drogas. A equipe da Polícia Militar foi então até o endereço, na Rua Celeste Mocelin, onde se encontrava a mãe do suspeito. Após busca domiciliar, foi localizada em um cômodo da residência uma embalagem grande, onde estava todo o estoque da droga. O casal que foi abordado antes, ambos tinham passagem por furto e a senhora, a mãe do rapaz, não tem passagem por nada. E a população aí, quando quiser colaborar, tem os telefones aí para ligar com a polícia e também pode colaborar com esses tipos de situação, né? Isso, sempre pode colaborar aí, tanto ligando no 190, fazendo denúncia pelo 190, quanto via 181, a denúncia anônima aí, que ajuda, colabora bastante com o nosso serviço. Depois de passar pelo terceiro batalhão, tudo foi parar na delegacia. Os 25 tabletes de maconha, o proprietário da droga acusado de tráfico e o casal abordado na rua.